É o tal modelo de negócio, entre aspas, que neste caso também é um negócio, mas pronto, neste mercado da educação, que também não se está a adaptar minimamente, está super atrasado. E por isso é que, infelizmente, só quem tem muitas vezes mais possibilidades económicas é que consegue que os seus filhos consigam, que é aquilo que eu vejo, atenção, porque é como tu disseste, eu não tenho filhos e portanto não falo daquilo que vejo, pura e simplesmente. Mas aquilo que eu vejo é, dos amigos, dos filhos de amigos, vejo miúdos que estão em colégios que se adaptaram, colégios muito caros, por exemplo, se calhar até podes me dar um exemplo de um sítio que seja gratuito e não existe essa necessidade, mas que estão em sítios muito caros, mas que se adaptaram completamente a esta necessidade rápida do mercado e portanto, já não dão Word nem Excel, já dão, tipo, têm disciplinas como como falar em público, enfrentar uma câmera, como montar um vídeo, como não sei o que e tal, tipo, e depois tens miúdos que estão em determinadas escolas, tipo, que é o nosso sistema de educação público, que têm estas barbaridades, como Word e Excel, como assim? Um miúdo que quer trabalhar em Word e Excel vai a um vídeo de YouTube e, tipo, vê um tutorial, tipo, não obstante, e com um bocadinho de jeito, passado uma semana está a fazer ele, tipo, um tutorial sobre aquilo. Portanto, eu acho que é um bocado aquilo, isto é um bocado aquilo que falávamos sobre os meios, que muitos deles não se adaptaram e vão ter que andar a correr atrás do prejuízo, e isto também tem a ver com o nosso sistema de educação, que está completamente congelado, em determinadas áreas, não se está a adaptar, o problema é que depois os prejudicados são as nossas crianças, mas eles também depois são rápidos a dar a volta, assim.